Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal com o meu novo dog No vídeo de hoje nós vamos fazer compras E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem para o mundo da Lari Bom então galerinha, eu ganhei ele ontem E hoje ele já completa 3 meses, porque ele nasceu no dia 30 de setembro E hoje dia 30 de dezembro, ele está fazendo 3 meses, essa coisinha é muito fofa Bom, ele ainda está sem nome, porque eu ganhei ontem Eu já pensei em vários nomes, mas ainda não consegui decidir o nome dele Bom, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o dia que ele estiver saindo no canal Provavelmente eu já vou ter escolhido o nome para ele, com certeza Eu não esperava que eu iria ganhar um cachorro, então eu não consegui ainda escolher o nome dele Bom, se vocês ainda não assistiram o vídeo da minha reação quando eu ganhei o meu dog Ele vai estar aqui em cima dos cachos para vocês poderem assistir E bom, hoje é mês-versário dele Ele está fazendo 3 meses E também porque eu tenho que comprar as coisinhas para ele Tipo, caminha, brinquedinho Então eu vou comprar junto com vocês nesse vídeo Eu estou muito animada E ele também, né bebê? E se vocês já gostaram desse vídeo, é batendo logo o seu like Se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos E agora, vamos para o vídeo Nós vamos às compras hoje Bate aí, amiguinho E a gente está tipo assim, olhando para mim o que está acontecendo E eu fiquei no vácuo E bom, ele está aqui no carro quietinho, gente Ele gosta de ficar num cantinho assim, sabe? Já percebi, ele sempre gosta de colocar o rosto para o cantinho assim Ele é bem quietinho, ele é muito calminho Para quem não sabe, ele é da raça Shih Tzu E ele é muito, muito fofo Ele tem, gente, muito pelo Ele é muito lindo Ele é um príncipe Olha para cá para o vídeo, olha aqui Olha aqui, filho Chegamos no shopping Chegamos Está preparado para coisar o shopping? Gente, ele é muito lindo, não é mesmo? Ele é muito lindo Olha o olhinho dele Estamos aqui na loja E agora eu vou colocar esse neném fofo dentro do carrinho Para começar as compras Mas eu estou muito animado Você vai passar de carrinho o bebê da vovó Não acredito que eu estou falando isso Mãe, você está muito boba com ele Muito babona Isso é porque eu não queria te dar Fiquei um ano para dar um cachorro de presente E agora me apaixono Pode isso? Pois é É impossível não se apaixonar por cachorro, gente Qualquer cachorro, qualquer raça Eu sou apaixonada Esse aqui tem tanto pelo Você olha para a carinha dele Uma carinha assim de Oh, me faz carinho É, olha Tá, então agora chega de carinho E bora para a compra Vai devagar, pega leve Bom É só o necessário Aham A primeira coisa que eu quero comprar, gente Que eu estou muito animada para escolher logo Sabe o que é, mãe? O que? A caminha Ai, meu Deus Quando será a cama? Será que ele vai dormir na cama? Olha, se eu comprar a cama Gente, cama, eu não sei o preço Mas, tipo, cara Se eu comprar e ele não dormir nela Olha Por favor, você durma na cama, hein Olha, você também Mãe, olha essa A gente tem que ler também o tamanho, né? Porque ele vai crescer Mas não muito Porque ele é A raça dele é pequenininha De pequeno pop Eu já achei esse aqui muito lindo Vê se você gostou, filho Levanta a patinha se gostou Acho que se eu ficar fazendo assim A gente não leva nada Vamos escolher a caminha Você quer dormir aonde, bebê? Muito luxo Olha, vamos ver Olha esse dia, amor Que maneiro Legal Ai, essa daqui é muito legal É como se fosse um sofazinho Vem cá, bebê Vem cá, escolher Vem Vem cá comigo Não aguento deixar ele no carrinho, não, gente Eu quero ficar com ele o tempo todo Eu sou muito apegada Vai lá Fala o que você gostou Dessa Ou dessa Mãe, olha essa Que legal Olha ali em cima Ai, linda De avião Nossa Pega ela ali Ela parece ser um tamanho bem legal Vamos ver Não consegue, não? Não, mentira, gente Dá pra eu pegar Eita, ela é pisada Que isso, gente Ó Nossa, eu gostei Ah, eu gostei do espaço dela Ela é bem colorida Bem linda Vamos ver Coloca ele lá Olha a príncia Que lindo que ficou na caminha Capotou? Vai, sobe na caminha Ele não consegue subir não, gente A patinha dele É muito fofa Ele escorrega demais Olha lá Onde ele vai um lugar pra encostar o pescoço e já tá dormindo Olha lá Ele já quer se encostar Ele tá lambendo Cheirando Sei lá Olha essa aqui Ai, eu acho que essa aqui tá bonita Cadê? Nossa, é muito grande Eu sei Olha essa, essa também tá legal Eu gostei dessa porque ela é bem acolchoada Ai, mas essa tá ótima Eu gostei dessa Acho que já escolhi Então a cama já foi comprada Olha o que ele tá fazendo Ele já tá se sentindo na cama dele mesmo Tá me mordendo Então a caminha já está? Ok Já tem caminha, filho Vamos continuar A gente tem que comprar essa graça aqui Verdade Porque na minha casa tem escada E, tipo assim, é um corredor direto que vai pra escada Ele pode acabar indo e isso é perigoso A gente tem que ver o tamanho E a gente não mediu também, é Agora vamos para o quê? Para brinquedinhos Vamos lá Ai, eu vou comprar muitos brinquedos, mãe É Playground? Muito não Muitos brinquedos Dois brinquedinhos já tá bom, tá? Que isso, mãe? Não, tem que ser alguns que fazem barulho Outros pra morder Outros pra erruer, entendeu? Não, não entendi não Um pouquinho tá ótimo Tá, é aqui, ó Então estão aqui os brinquedinhos Vamos lá Ó, mãe, vou nos mais baratinhos Por favor Olha lá, ele já foi dormir Nem pra ficar escolhendo os brinquedos, cara Eu só dormi Eu só dormi muito, filho Olha lá Olha lá, querendo voer Querendo voer Querendo voer Vamos Vamos lá Olha, eu tenho que levar um desses Eu amei esse de... Como se fala? Osinho Ó Espero que ele não tenha força Pra ficar apertando isso aí Esse aqui também tá legal, mãe É um angúlio Olha Olha aqui É, tá interessante Vai, dois de barulho Pode ser esses dois Tá bom então Ah lá, ele já tá cheirando Tá identificando o presente E gente, hoje é o aniversário dele, né? Ele tá ganhando um monte de presente Olha lá, presenção isso daqui Se a vovó pandu Claro Tem que levar no veterinário Bom, então agora vamos para a bolinha Tem várias aqui Tem essas coloridas Eu gostei muito dessa Só que essa daqui, gente É muito pesada E tá escrito bem, bem Mas eu achei muito pesada Tem que fazer barulho Mas de barulho já tá bom Chega Chega E eu acho que eu gostei dessa daqui Que tá bem baby Ó Azul Gostei dessa Tá barata? Tá barata Tá no preço? Tá no preço Então tá Aqui, veio Parceria, né? Tá? Chega de presente Já tá um play Já Play e áudio tá pronto Vamos continuar Não, tá bom Só de brinquedinho Tá lindo, entendeu? Aqui não Precisa de deixar de polícia não Você pega os seus e dá ele Não, ele precisa de um negócio Pra morder, ó Aqui Cordinha Cordinha Ele fica mordendo O teu tapete Gente, ele tá mordendo Não tá pertinho da minha mãe Porque tem esses negocinhos aqui, ó Então isso vai ser ótimo Ele vai amar Colheira agora, né? Que ele vai passear Gente Eu gostei da azul aqui, ó Ai, tá linda mesmo Gostei de nessa É Tem umas outras aqui, ó Tem essa também Tá bem em conta O problema é que ela é muito bruta E muito grande Ela é muito bruta Aquela tá mais mormosa Tem a do peitoral Mas vai esquentar muito ele É, tá com a loja Tem muito pelo Acho que aquela azul tá legal Já escolhemos mais um item Então vai a pé, ó Aqui Olha só, mais um presente Mais um presente Isso aqui já tá muito chique Cheio de presentes É o Gastão É o Gastão Tá falando, cara O Gastão é o Gastão Gastão muito É o Gastãozinho É, tem que comprar o guia O guia Que sai só o peitoral Cadê? Aqui, ó Olha, tem igual Então eu peguei aqui a guia Pra poder ficar igual o peitoral Muito fofo Mais um presente Vamos lá Bom, aqui é a parte higiênica, né? A parte onde tem o tapetinho E a fralda Então vamos comprar o tapetinho Ó, tem dois tipos Gente Eu sou doida pro cachorro, né? Mesmo sem ter Eu pesquisava tudo sobre Então já sei Experiente É? Imagino que tu pesquisou tudo Muito caro, hein? Ó, vou explicar pra vocês E pra você, mãe Ah, como é que funciona? Tem esse Que é assim Embaixo você pode colocar Ou o tapete higiênico Ou só o jornal Que ele faz o xixi aqui em cima Cadê? Pega ali um azul Azul aqui, sim Ó, tá vendo? Ele vai fazer aqui em cima O xixi dele A necessidade, no caso Colocou também Aí pode colocar por baixo O tapete higiênico Boa, hein? Mas aí fica muito caro É esse que eu falava Fica muito caro Aí é mais fácil Colocar jornal E ó Vai levar esse e comprar jornal? Isso E vai levar esse mesmo? Tem um ou outro aqui Mas acho que é muito grande Esse aqui é maior demais Maior demais é ótimo Maior demais é ótimo E é mais caro Pode ser ação A sua mão Tá ótimo Já descobri Que é essa aí Que vai Acabou Já tem lugar Pra você fazer O seu xixi E ser faciadinho Falando aí Fazer o xixi Tem que fazer no canto certo Ele tá fazendo Gente Em lugares aleatórios Minha mãe morre E eu também Eu preciso resolver Esse problema Gente Então a gente Tem que levar Um atrativo Que aí ele vai fazer o xixi No canto certo Tem aqui Que eu tô perguntando Então aqui ó Peguei gente Tomara que isso aqui Funcione de verdade Tomara que a gente Não leve à toa Mas eu acho que vai funcionar Sim Então vou colocar aqui No carrinho E agora sabonete de xampu Mãe Então vamos agora Ver o sabonete Qual vai ser Tem esses aqui Gente Eu não entendo muito De marca não Mas acho que pode ser Esse aqui né Eu acho que tá bom Deve tá Ó É cheiozinho Essas coisas Eu tô colocando aqui do lado Senão vai começar A mudar a embalagem Eu tô colocando aqui atrás Agora o xampu Tem muito E se eu fosse pela embalagem Eu iria nesse Não Não se compra o xampu Pela embalagem Tá louca A embalagem tá muito fofa Olha isso Foi eu hein Mas é o único que tá mais em conta Eu vou nesse aqui ó Ah também é fofinha a embalagem Um burdog Direitinha pra ele Filhote O pelo Pelos claros Porque ele é branquinho Tá acabando Oba Ah o pente ali O pente Ah pente Verdade Ele precisa de pente Precisa que é muito pelo Precisa de um pra desembarassar E um pra pentear Mas vamos ver Podia ser dois e um hein Verdade Esse aqui não tem um dozinho Ó A escovinha bonitinha E precisa também daquela rasqueadeira né Pra poder tirar os pelos mortos Mas aqui não tem Vai ter que ver depois Aqui ó Tem neutralizador de odores ó Tem que levar É importante Ó Tem os três cheiros Tem lavanda Citronela E tradicional Você que conhece mais Cheirinho Pode ser lavanda mesmo Seguem aí Isso Gente não tem mais espaço No carrinho É isso A cama Ocupou tudo Tudo E eu tô aqui Na boa Brincando Já Ela já tá brincando Mãe Esse aqui Gente Consegue fazer barulho Adorei Imagina isso Que noite Ah mãe Isso aqui é muito importante O que? É Cata caquinha Ah Pra catar o cocôzinho Que você vai catar Hum Delícia Quando tiver passeando Precisa de um trem desse Ah então leva Azul Blue Mais presente Garoto Gente Agora os presentes Também só com um ano de idade Porque Olha Até eu tô impressionada Com tanta coisa Mas tamo quase acabando Roubaram Você já falou isso Olha Você já falou isso A gente já tá na compra O que que ainda falta aqui? Falta levar o ossinho Pra ele E petisquinho Pra ele Vamos ver qual Então eu já escolhi Escolhi esses dois aqui Escolhi esse bifinho Que é pra filhote Ali tem outro sabor Mas o único que tá escrito Filhote do lado é esse E como ele é bebê Eu tenho que levar esse Filhote E também escolhi esse ossinho Que é muito fofinho Pequenininho Pra ele poder ficar roendo Aqui Olha só quanta coisa Que tem dentro desse carrinho Mãe Oi Última Coisa Você tá me enrolando Não tô mais acreditando em você Não agora é sério É a última coisa de verdade Ah que bom É porque assim Ele vai passear né Vai pra casa das pessoas Só querendo morder meu dedo aqui Aí tá Poeira o carrinho todo Daí quando ele for pra casa das pessoas Onde que ele vai fazer as necessidades dele? Já tem ali o caminho O negócio que eu vou fazer de xixi Mãe Você vai levar um negócio desse tamanho aqui Mãe E tem o que? A fraldinha A fraldinha não O tapetinho higiênico né Ah tem tapetinho descartável Não é caro Não vai sair caro É melhor levar esse que já comprou Não Mas é pequenininho aqui Olha só que fofinho Tem embalagem pequena Ah então tá bom Ele tá perdido aqui de tanta coisa Ó aqui Daí é descartável Aí quando sair da casa da pessoa Joga fora Que é barato Tá Tô tentando colocar aqui dentro Vai acabar oficial Posso? Por favor Um Dois Três E Acabou Gente ele subiu aqui De tanta coisa que tem dentro do carrinho Olha só Acabou a compra viu Gastão Gastão E aí você tá feliz? Gostou dos seus presentes? Gostou? Gostou garoto Bom então galerinha Essa foi a minha espécie Que vocês tenham gostado Porque eu me diverti muito Comprando as coisas pro Gastão Vai pegar esse nome Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de dar um like Inscrever no canal E deixa seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau